Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE. Você acompanha agora as informações desta segunda-feira, 11 de maio. O Rio Grande do Sul atingiu a marca dos 100 óbitos por coronavírus. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Passo Fundo informou a 18ª vítima fatal do município, uma mulher de 67 anos. O óbito ainda não foi registrado pela Secretaria Estadual da Saúde. Com ele, o total de mortes chega a 101. O número de casos confirmados pelo Estado é de 2.576. E o novo modelo de distanciamento controlado entrou em vigor hoje em todo o Estado. O plano foi detalhado pelo governador Eduardo Leite no último sábado. A partir de hoje, é obrigatório o uso de máscaras em áreas externas e internas em todo o território gaúcho. O modelo de distanciamento controlado é baseado na segmentação por regiões e por setores de atividade econômica. O sistema classifica em quatro bandeiras coloridas as áreas de maior ou menor risco. As restrições devem ser adotadas conforme a gravidade da transmissão da doença e a capacidade de atendimento hospitalar. O mapa do Estado foi dividido em 20 regiões e cada uma delas está inserida nas cores amarela para baixo risco, laranja para risco médio, vermelha para risco alto e preta para risco altíssimo. Até o momento, nenhuma área do Estado está classificada com bandeira preta. A região de Passo Fundo saiu da bandeira vermelha e foi para a laranja. Já a região de Lageado permanece na bandeira vermelha, a única neste momento. A organização do nosso Estado em regiões de saúde vai servir para que cada cidadão se enxergue na sua região e também faça a sua parte, não só os governos, no caso estadual e os governos municipais, os prestadores de serviço, o controle social, as entidades todas que colaboraram na construção desses protocolos, mas aqui também queríamos valorizar a participação da sociedade nesse processo. O método tem como objetivo a retomada gradual das atividades econômicas de forma segura em meio à pandemia de coronavírus. Onde o vírus está circulando menos, onde tem mais capacidade de internação, vai estar numa bandeira amarela, numa bandeira laranja e vai ter mais atividades liberadas. E a gente vai toda semana monitorar. Se tiver crescido o número de casos, se tiver diminuído muito a disponibilidade de leitos, a bandeira vai ficar eventualmente laranja, vermelha ou até preta e aí vai ter mais restrição naquela região. Porque a gente vai conseguir atuar, como eu sempre frisei, no local, no momento e na proporção que for demandado e necessário para que a gente possa reduzir o nível de contágio. No site distanciamentocontrolado.rs.gov.br é possível pesquisar a bandeira de cada município e também saber quais são as restrições para cada serviço ou atividade. Entre as pessoas que fazem parte do grupo de risco do Covid-19 estão aquelas que têm diabetes. E agora nós falamos, então, sobre os impactos e as orientações para essa parcela da população com o Fernando Gershman, que é professor de medicina da URGS e do serviço de endocrinologia e metabologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento. Professor, por que pessoas com diabetes têm maior risco diante do coronavírus? Agora sim. Eu não ouvi a pergunta, comecei a ouvir novamente. Ok. Por que pessoas com diabetes têm maior risco diante do coronavírus? Uma boa tarde. Não estou ouvindo outra vez. Está certo. Então, a gente já tenta ir retomar o contato com o professor Fernando Gershman. Vamos, então, conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira. Na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul, a previsão indica chuva agora à tarde. A instabilidade prevalece após as temperaturas subirem. As exceções ocorrem na região metropolitana e nos campos de cima da serra. Em Porto Alegre, a mínima foi de 15 e a máxima será de 28 graus. Oscilação entre 19 e 29 em São Borja, na fronteira com a Argentina. E no município de Flores da Cunha, os termômetros vão de 13 a 26 graus. Começam hoje as inscrições para o Enem 2020. O governo federal obteve na justiça a garantia de manter as provas nas datas planejadas, mesmo com a pandemia. Os estudantes devem se candidatar ao Exame Nacional do Ensino Médio pelo site do INEP até o dia 22. Este será o primeiro ano do Enem com versão digital. Os testes na versão impressa têm realização prevista para 1º e 8 de novembro. As provas na forma virtual estão marcadas para 22 e 29 do mesmo mês. Começou hoje em todo o país a terceira etapa de vacinação contra a gripe. Até 17 de maio, a campanha está focada em crianças de seis meses até seis anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que tenham dado à luz nos últimos 45 dias. Pessoas incluídas nos primeiros grupos prioritários ainda podem se imunizar. Na última semana, o Rio Grande do Sul recebeu 900 mil doses da vacina. Na capital, o público incluído nesta etapa pode se vacinar nos postos de saúde e em 45 farmácias parceiras. E agora nós vamos retomar o contato com o Fernando Gershman, que é professor de Medicina da URGS e do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento para falar um pouco sobre diabetes e coronavírus. Professor, o senhor me escuta? Não. Estou te escutando na TV, mas não estou te escutando aqui pelo fone. Agora acho que sim. Agora sim. Não derruba. Segura. Chama os depoimentos. Vamos mais uma vez, então, tentar retomar o contato com o professor. Enquanto isso, vamos ouvir o depoimento de dois professores de Porto Alegre sobre o coronavírus aqui na capital. A minha opinião sobre a quarentena é justamente o que todas as pessoas deveriam estar fazendo tanto quanto possível. É claro que há vários trabalhadores na área de saúde, entregadores e algumas outras profissões também que têm que continuar trabalhando, mas teriam que manter todo o controle em relação a diminuir a possibilidade de contágio do vírus, do Covid-19, bem como de não passar para outras pessoas. É claro que essa situação da quarentena coloca dificuldades para todo mundo, mas não se pode brincar com essa pandemia que realmente está sendo muito devastadora. Em Nova Iorque, por exemplo, o número de mortes é muito grande. Aqui no Brasil também nós já temos algumas cidades que o sistema de saúde está totalmente colapsado, como em Manaus, possivelmente em Belém, em várias regiões do Brasil. Todos nós temos que nos instruir sobre o que está acontecendo e não somente pensarmos em nós mesmos, mas também pensar em nosso papel como cidadãos e o que a nossa influência, o que o nosso papel, os nossos cuidados podem estar influenciando na saúde da população como um todo. E nesse contexto, acho que o governo do Estado está muito bem assessorado por um comitê científico que está justamente indicando a questão do distanciamento social. É um estudo epidemiológico, já sendo inclusive em nível nacional, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, que justamente dizem que o distanciamento social é a melhor solução para ser feita. Eu acredito que o isolamento social se mostrou a ferramenta mais eficiente para frear a proliferação do coronavírus, não somente aqui, como em toda parte tem sido usado e atualmente é a ferramenta mais eficiente que nós temos para controlar este processo. Por isso, o distanciamento social significa uma contribuição de cada um de nós cidadãos nessa tarefa que é de proteger o nosso sistema de saúde, de proteger o trabalho dos profissionais da saúde. E por isso, acho que o processo de reabertura do comércio tem que ser feito de forma muito cuidadosa e seguir os critérios científicos, para que todo esse esforço que nós fazemos atualmente não seja desnecessário ou mesmo não conte para a solução do problema. Vamos tentar aí retomar o contato com o professor Fernando Gershman. Acredito que agora ele deve estar me ouvindo bem. Professor, tudo bem? Você me escuta? Estou te escutando bem agora, Lívia. Agora sim. Bom, explica para a gente por que pessoas com diabetes têm mais risco se pegarem coronavírus. Então, até o momento, na literatura médica, existem 270 artigos científicos relacionando o COVID-19 com o diabetes. E por que isso? Porque nos primeiros estudos se demonstrou que existe uma frequência aumentada de pessoas com diabetes em internação hospitalar em evolução e progressão da doença até o estágio em que o paciente é admitido em uma unidade de terapia intensiva e também com risco também de mortalidade. Os trabalhos variam, mas o diabetes sempre aparece como o principal fator de risco ou o segundo principal fator de risco quando nós definimos como comorbidade, porque o principal fator de risco, em princípio, que os estudos demonstram ainda é a idade. Ou seja, pessoas, então, com mais de 60 anos ainda tem que ter um cuidado redobrado. Perfeito. A idade de 65 anos imprime o fator de risco e chega a ser seis a sete vezes maior de mortalidade do que uma idade menor do que 65 anos. E quando a gente adiciona mais 10 anos, ou seja, uma idade maior de 75 anos, esse risco chega a aumentar a 15, 20 vezes. Mas veja bem, porque eu não quero assustar os ouvintes. Isso não significa que a contração do Covid-19 seja um carimbo para a morte. Não vejam dessa maneira. Existe um risco aumentado, mas não é isso. A maioria das pessoas que contraem a doença são assintomáticas. E uma parte das pessoas assintomáticas têm um risco maior de mortalidade. Então não fiquem tão assustados, porque tem muitos pacientes que têm me ligado, muito assustados, ansiosos, nervosos, deprimidos, não estão conseguindo dormir à noite. Não fiquem tão assustados, porque a coisa não é bem assim. Embora a gente tenha que tomar muito cuidado com o vírus. Pessoas com diabetes controlado têm menos risco, melhor dizendo, de complicações? Os dados até agora da literatura sugerem que sim. Então, que uma das estratégias que nós podemos ajudar os nossos pacientes é em relação à orientação do bom controle dos níveis de glicemia e também dos outros fatores que sempre vêm junto relacionados com diabetes. Pressão alta, colesterol elevado, a alimentação per si, porque o processo inflamatório do nosso corpo é modulado por todos esses aspectos. E no momento que nós intervimos de uma maneira adequada na pressão arterial, no colesterol, na nutrição, na atividade física, provavelmente a gente está ajudando o paciente com diabetes a modular seu sistema imune, a modular sua resposta inflamatória contra o vírus. Isso permite, então, que a gente seja mais bem-sucedido em relação ao tratamento da infecção quando existe a presença dela. E existe alguma diferença entre o diabetes do tipo 1 e o do tipo 2 diante do coronavírus? Existem algumas diferenças já identificadas. Existem relatos de casos. Uma das principais complicações agudas do diabetes, nós chamamos de cetoacidóide do diabetes. Quando os níveis de glicose aumentam de maneira significativa, a pessoa começa a perder urina em excesso, minerais pela urina, e isso acaba evoluindo para essa complicação, que é uma acidificação do sangue, que leva a pessoa ao hospital. Quando não tinha insulina no mundo, era a causa principal de morte dos pacientes com diabetes. Hoje em dia, com insulina, praticamente ninguém morre dessa complicação, mas, aparentemente, quando existe a infecção pelo vírus em pessoas com diabetes tipo 1, são mais predispostas à cetoacidose, e existe um risco significativamente maior para o desenvolvimento da cetoacidose diabética. E existe uma demanda maior de insulina também nos pacientes com diabetes tipo 2 e nos pacientes com diabetes tipo 1, mas como os diabéticos tipo 1 são dependentes de insulina exclusivamente, então a demanda pode ser maior ainda. Tá certo. Fernando Gershman, professor de medicina da URGS e do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas e do Hospital Mães de Vento, muito obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde. Muito obrigado, Lívia. Boa tarde. E neste Dia das Mães, em que muita gente teve que comemorar à distância, um pianista teve uma bela ideia. Kevin Fontes colocou um instrumento na caçamba de uma caminhonete e foi até a frente do prédio da avó dele, onde, tradicionalmente, a família comemora essas datas. E lá ele fez essa bela homenagem que você confere agora no nosso encerramento. A gente fica por aqui. Outras informações às seis e meia, na segunda edição do Redação TVE. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa. A ideia surgiu com o meu pai. Ele queria homenagear a mãe dele de Dia das Mães, minha avó. Feriados, assim, Dia das Mães, Natal. Minha família costumava se juntar bastante e sempre tinha um piano. A gente sempre cantava, se divertia. Esse ano, em função do distanciamento social, acabou não podendo acontecer. Então, eu e o meu pai, a gente pôr uma ideia de levar o piano para a frente da casa da minha avó e ir lá celebrar ela, cantar músicas que ela gosta, que ela sempre gostou. Tomou uma proporção muito maior do que eu pensava no momento que as pessoas do prédio, dos prédios em volta, começaram a sair para a varanda e nas janelas e aplaudir, cantar. Foi muito legal que as pessoas também na rua pararam para ver e aplaudir e também cantar todo mundo junto. Eu fiz uma live no meu Instagram para que as pessoas não fossem lá para ver, para não ter aglomerações. As pessoas adoraram uma live também. O vídeo está disponível no meu Instagram e no YouTube. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia.